Bom, fim da novela, hein? Fim da novela Dudu aí, já vamos já, mano, soltando a notícia aí, segundo aí a notícia, né, do Rafael Bulara, do nosso palestra, fim da novela, Palmeiras e Dudu assinam renovação de contrato até 2025, o clube e atacantes acertaram a prorrogação do vínculo após longa negociação, meta por desempenho pode estender permanência por mais um ano, chegando até 2026, então era essa meta que tava aquele embrólio, né, o pessoal tava falando de salário, disso, aquilo, mas o que tava embaçando era realmente esse lance da meta, de quantos jogos ele tem que jogar ou não, enfim, a novela entre Palmeiras e Dudu chegou ao fim, as partes assinaram a renovação de contrato nesta sexta-feira, dia 23, o novo vínculo tem duração até 2025 e possui objetivos para uma renovação automática, com extensão de mais uma temporada, caso sejam alcançadas, o contrato anterior tinha validade até 2023, o principal ponto de divergência entre clube e jogador aconteceu justamente nas metas para a sequência da presença dele em 2026, o Palmeiras inclui cláusula de 50% da participação de Dudu nos compromissos de 2025, para que houvesse a renovação automática, pelo lado do atleta, o pedido foi de 15%, considerado muito abaixo pela diretoria, prevaleceu a vontade do clube, então ficou aí os 50% mesmo de participação e isso para a última temporada lá do contrato que é 2025, então se ele jogar 50% aí dos jogos do ano lá de 2025, já automaticamente é prorrogado para 2026 e mano, a não ser que aconteça alguma coisa, abaixa na madeira ele, tá amarrado, mas não aconteceu nada, ele vai jogar tudo isso, ele joga tranquilamente, né, só esse ano que ele jogou os 38 jogos do Brasileirão, então é uma meta tranquila para ele, por conta disso o impasse se estendeu até que Dudu retornasse ao Brasil após as férias, nessa sexta-feira ele postou foto treino na academia de futebol, o elenco trabalha remotamente desde o começo da semana e a apresentação está marcada para 2 de janeiro, durante as tratativas, o Palmeiras por meio da presidente Leila Pereira disse que a parte do clube estava assinada à espera da ratificação do camisa 7, de acordo com o staff do atacante, a mudança constante nas condições contratuais aconteceu por parte da diretoria e isso atrasou a assinatura, obviamente, o salário é o mesmo que ele recebe atualmente e o novo acordo prevê o pagamento de luvas a serem diluídas ao longo do contrato, além de bônus por partidas disputadas, as condições são válidas já a partir da próxima temporada, contratado em 2015, Dudu é o ponto de reestruturação do Palmeiras, o atleta mais longevo do atual elenco, ele tem 401 partidas com a camisa do Palmeiras, com 85 gols marcados em 94 assistências, esse número de assistências que é bizarro, né mano, muito grande, muito alto, mas é isso mano, então o contrato renovado até 2025, acabou essa novela chata que estava aí, né, e também com esse lance da, mano, para mim já está até 2026, tá, porque com certeza ele vai bater essas metas aí, é uma parada tranquila para ele, e fica aí, né, finalmente o final do novela, bem na parte do Natal, para a gente curtir, sem ficar aí, né, com problema, porque, né, parece que a gente nunca tem paz, né, se tratando de Palmeiras, mas agora finalmente a gente tem a renovação do Dudu, para da Leila e da diretoria ficar falando coisa que não deve, em fora de hora, fora de lugar, então já sossega um pouco, o fim da novela vale mais do que a renovação, Pelo amor de Deus, que coisa chata, beleza, já está renovada aí, comenta aí o que vocês acham disso, eu, eu, Erlano, estou feliz pra caramba, eu gosto muito do Dudu, por mim ele já assinava aí para, ah, você quer aposentar quanto, Dudu, 39 anos, então já assina aí, acho que não iriam fazer isso, mas por mim ele fica aí até o final da carreira, porque eu gosto muito dele, ele realmente representa muita coisa para o Palmeiras, e ainda bem que deu tudo certo, beleza, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like, é nóis.